O momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Esperança Sempre, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Fabiola Neves, música executada pelo violonista Erick Castanho e pela violinista Maria Clara Mesquita. Amiga do, vocês já observaram que a poda para algumas espécies de árvores resulta em mais frutos no ano seguinte? Que uma roseira oferece mais flores? Que um arbusto fica mais verde? Tudo porque foram cortados alguns galhos. A dor é uma jardineira abençoada. Ela vai nos podando a alma, vai retirando de nós tudo aquilo que está velho, inútil, sem capacidade de florir mais. Retira tudo que é supérfluo, que é enganador, que é ilusório. Por isso não devemos jamais encarar a dor como nossa inimiga. A dor nos castiga a alma e o corpo nas enfermidades cárnicas, mas faz-nos resgatar nossos débitos. E nas perdas de entes amados, ela nos faz entender que o amor está muito além da matéria. E quanto mais além da matéria nós formos, mais belas serão nossas conquistas interiores. Devemos entender que a dor é a companheira que está conosco quando nascemos, para que possamos viver em um mundo repleto de desafios. E quando partirmos desse mundo, ela nos acompanhará novamente, a fim de que possamos entrar em uma nova vida de adaptação, de recomeço e de esperança. Portanto, meus filhos, diante da dor, seja ela moral, material ou espiritual, sigam em frente, sem desanimar, pois o bem somente possui uma face, que é a face da verdade. Lembrem-se de que Jesus nos disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O bem é a extrema verdade da vida. Por mais que um ser humano a tenha, se ele não abrir em seu coração a fé, a caridade, os sentimentos nobres, ele não possui nada. Vai ter que aprender em outras romagens terrenas o que poderia aprender no curso intensivo da vida atual. Aprender a ser mais feliz e fazer os outros felizes. Entender que o ser humano é livre para ser, para pensar, para existir. E que nós não podemos ser donos das emoções de ninguém, porque as pessoas possuem sentimentos, emoções e livre-arbítrio. Por isso, meus filhos, diante da vida, se a jardineira dor chegar, entendam que ela é amiga e procura lhes mostrar um caminho melhor para a evolução espiritual de vocês. Que Jesus vos ampara. E que Jesus vos ampara.